E a segunda turma decidiu que para processar por estelionato, não precisa de formalidades, basta uma livre manifestação da vítima para investigar. Veja na reportagem de Carolina Chaves. Baixa uma simples manifestação de investigação da vítima nas redes sociais para apurar o crime de estelionato. Dessa forma, entenderam os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em habeas corpus, apresentado pela Ré, que foi condenada a mais de 37 anos de prisão. A mulher foi condenada pela Justiça de Ribeirão Preto, em São Paulo, por prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ela aplicava golves na internet por meio de comércio eletrônico. O Tribunal Paulista reduziu a pena para 30 anos e atualmente ela está na Penitenciária Feminina de Tremembé, interior do estado. A defesa da condenada tentou extinguir o processo em relação ao crime de estelionato, com o argumento de que algumas vítimas não pediram investigação e que para processar seria necessária a autorização da vítima. O relator, ministro Dias Toffoli, negou o pedido da defesa e confirmou que a representação da vítima não precisa de formalidades e pode ser feita por boletim de ocorrência e declarações prestadas em juízo, como foi o caso.